Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar esse recebido pago, né? Que é uma bolsa da marca Victor Valencia, que eu comprei, se eu não me engano, foi no dia 10 de maio. Só chegou hoje, gente, ou seja, demorou muito. E a caixa, super, hiper, mega amassada, né? Como vocês podem ver. Agora abrindo aqui, que eu comprei uma bolsa de presente pra minha mãe. Ela já abriu, né? Agora aqui no caso eu tô mostrando pra vocês. E ela vem embalada assim, gente, nessa caixa aqui. Super amassadinha, né? Mas o importante é que a bolsa chegou direitinho, apesar também de um pouco amassadinha. E essa é a bolsa. Um pouquinho amassadinha, ó. Ela tem a alça, eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Eu vou abrir ela pra tá mostrando ela internamente. Dentro dela tem a alça. Deixa eu deitá-la aqui pra manter a alcinha, que depois eu vou botar pra vocês verem como fica. E internamente ela é assim, ó. Toda escrita Victor Valencia. Tem, deixa eu ver, só um bolsinho. É um bolso, chega a ser um bolso, mas bem apertado, ó. Só dá pra pôr aqui dentro. Sei lá, algum cartãozinho, alguma coisa assim, porque é bem apertadinho mesmo. E vou pôr a alça agora pra mostrar pra vocês como que fica. Com a alça ela fica assim. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais de longe, assim. A bolsa poderia ter sido embalada melhor, gente, porque ela fica assim, meio vangorrando. Porque embaixo dela tá meio... Assim, ela não fica retinha. Mas creio eu que depois que for botando algumas coisas dentro dela, que ela vá tomando a forma dela normal. Creio eu que se tivesse uma embalagem melhor, com certeza ela não teria chegado assim. Mas tirando isso, a bolsa é muito bonita. E aí E aí E aí